A autorização para o processo de canonização foi dada pelo Papa Bento XVI no mês passado. A irmã Maria do Carmo é a responsável pelo levantamento da vida de Madre Carminha e fala que a primeira etapa do processo pode levar até oito anos. Vai ser investigado todos os documentos que nós tivemos, escritos dela, cartas, orações compostas por ela. Tudo o que eles investigaram, estudaram da serva de Deus é enviado para o Vaticano. Entre os documentos estão fotos, livros com poemas escritos por Madre Carminha e relíquias da religiosa, como o terço e o medalhão que usava, além de um pano pintado por ela própria. Madre Maria do Carmo da Santíssima Trindade nasceu em Itu em 1898 e morreu em Tremembé em 1966, onde viveu boa parte de sua vida e fundou o Mosteiro Carmelo da Santa Face. É também na cidade que se encontra o túmulo dela. Esta irmã relembra com carinho os 14 anos em que conviveu ao lado de Madre Carminha. Ela era muito simples, era austera, exigia muito, mas ao mesmo tempo ela tinha uma compreensão muito grande de tudo que a gente precisava. Foi a primeira pessoa que me ensinou a verdadeira oração, que não é uma oração feita, uma oração, assim, só meditação, mas é uma oração vivida. Embora a abertura do processo de canonização já tenha sido autorizada pelo Vaticano, é preciso realizar uma cerimônia oficial para validar o procedimento. E que vai acontecer aqui mesmo, na Capela do Mosteiro, no dia 7 de fevereiro. A partir de então, Madre Carminha já é considerada serva de Deus. Quando uma pessoa, por exemplo, tem como ela fama de santidade, isso significa que o povo, as pessoas, né, simples, os fiéis, eles já começam a pedir graças pela intercessão dela, começam a invocá-la. Essa fama de santidade é enviada para Roma pelo bispo, né, e lá, quando a Roma dá autorização para a abertura do processo, ela reconhece que ela já vem sendo invocada. Para o diácono da Basílica de Trememberto, a região tem grandes chances de ter mais um santo 100% brasileiro. É algo muito grande para nós, principalmente aqui do Vale do Paraíba, e para a Santa Igreja, né, católica, apostólica, romana. Agora nós tivemos aí, por último, o Frei Galvão, então quem sabe, se Deus quiser, a Carminha será brevemente a nova santa brasileira.